Em Araraquara, um homem tentou matar a ex-namorada e a mãe dela no Jardim Universal. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que ele efetua os disparos contra a Estarlete Aparecida Fernandes e a mãe dela, Maria Aparecida do Carmo, que estavam num veículo. Após os disparos, as vítimas tentam escapar, mas batem num caminhão estacionado. O rapaz foge momentos depois. O carro dele é localizado, pegando fogo nas imediações da rodovia Washington Luiz e o homem é resgatado do interior do automóvel. Todos estão em estado grave. As imagens foram gentilmente cedidas por Marcelo Bonholli, Portal Morada.